MÚSICA E aí, fale molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel, mas sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. No vídeo de hoje eu trago com vocês um vídeo pra nós falarmos aqui sobre PESDO, sobre FUTBALL 2022, né cara? Eu não vou chamar mais o FUTBALL 2022 de PES 2022, então já vou se acostumando, tá rapaziada? Porque no vídeo de hoje eu trarei mais algumas informações oficiais e confirmadas relacionadas a esse novo jogo que sairá ainda esse mês. Lembrando, desde o começo do vídeo, clica no gostei aqui abaixo e também se inscreve aqui no canal pra não perder mais nenhuma informação do que saiu nesses dias finais de FUTBALL. É importante muito, mesmo que após o jogo seja lançado, você continue ligado aqui no canal, né cara? Porque mesmo após o jogo ser lançado, vai ser um jogo bem limitado e os modos vão vir posteriormente. Então por isso que é importante você continuar ligado no canal, porque assim que esses modos forem lançados, forem ter uma data de lançamento... Assim que esses modos vierem... Assim que esses modos forem anunciados e já terem uma data de lançamento, você será avisado aqui no canal, beleza? Então vamos sem perder tempo, rapaziada. Vamos pro vídeo. Bom, rapaziada, o vídeo de hoje tem muitas informações e muitas novidades relacionadas ao novo FUTBALL. Eu vou compartilhar com vocês algumas coisas que foram ditas pelo Kimura, né galera? O Kimura fez mais uma das entrevistas que ele costuma dar e não só por ele, mas também algumas coisas que foram disponibilizadas no evento de testes que está acontecendo e que já aconteceu em Hong Kong. Quem não está por dentro, né rapaziada, acho que todo mundo já viu, mas nesses últimos dias, algumas gameplays não oficiais foram disponibilizadas do eFUTBALL. Em que algumas pessoas que estavam jogando capturaram com a tela do celular, inclusive já trouxe aqui para o canal, caso você não tenha visto. Eu recomendo muito que você vá assistir essas gameplays completas do novo eFUTBALL. E algumas coisas já foram faladas sobre esse jogo, né rapaziada? Tais coisas que eu achei muito interessante. E primeiramente, antes dos outros assuntos, vamos começar falando dos novos menus do jogo, né rapaziada? Porque nesses últimos vídeos, muitas pessoas repararam que eu utilizei uma thumbnail um pouco diferente de um menu um pouco diferente, né cara? E muitas pessoas estão me perguntando se esses são os menus do novo eFUTBALL, né galera? Mas é claro que eu vou mostrar para vocês esse menu agora, vocês estão vendo aí na tela. E é um menu simplesmente sensacional. Só que infelizmente, esse menu foi feito por um fã, né rapaziada? Não é um menu oficial, muito infelizmente. Porque esse menu eu achei sensacional, rapaziada. Eu achei sensacional esse menu. Infelizmente, esses não são os menus oficiais. Os menus oficiais eu vou mostrar para vocês. Mas eu quero muito que você deixe aqui nos comentários qual o menu que você prefere, cara. Se você prefere esse produzido por um fã ou o menu oficial produzido pela Konami que será levado ao novo eFUTBALL, né rapaziada? Porque é claro que essas versões que já estão em testes lá em Hong Kong tem um menu. E esse mesmo será o menu que nós iremos receber no próximo dia 30. Você curtiu esse menu conceito que foi produzido por um fã? Cara, eu curti demais, cara. Eu gostaria muito que fosse esse menu para o jogo. Mas infelizmente, a expectativa é uma coisa. Mas a realidade é outra coisa completamente diferente, né rapaziada? Agora sim, vocês estão vendo os menus do eFUTBALL, né? É claro que está tudo em outra língua, né rapaziada? E não está na língua portuguesa. Mas serão esses mesmos menus que serão sim utilizados no novo eFUTBALL. E são bem parecidos. Só muda bastante as cores do que foi aquela beta online, né cara? E para quem falava que aquela beta não tinha nada de eFUTBALL, já estamos vendo que basicamente tudo que tinha naquela beta já se tratava do novo eFUTBALL, já que até os menus são os mesmos, né rapaziada? Os menus são os mesmos. E por incrível que pareça, na minha opinião, os menus que estavam na beta eram bem mais bonitos do que esses menus que estão sendo utilizados na versão final, né cara? É claro que são a mesma coisa. A única coisa que muda são as cores. Só que eu prefiro bem mais cores escuras, né rapaziada? Cores escuras do que cores muito claras, muito chamativas para menus de jogo, principalmente de futebol, né cara? Só que a Konami sim fez esse outro menu nas cores, é claro, padrão do eFUTBALL, nas cores azuis e também nas cores amarelas. Então é esse, rapaziada. Esse seria o menu para o jogo, muito parecido com a beta online e muito parecido também com as versões mobiles, né cara? Mas e aí? O que você achou? Você curtiu? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Agora falando sobre o Player ID do jogo, rapaziada, foi dito algumas coisas sobre ele. Porque Player ID, quem não sabe, são as características individuais de cada jogador. E foi perguntado ao Kimura se cada jogador terá o seu Player ID nesse eFUTBALL, pelo menos no lançamento. E foi dito as seguintes palavras pelo Kimura, né rapaziada? Ele falou o seguinte, os novos controles que eu introduzi hoje são basicamente os mesmos para todos os jogadores. Os dribles, fintas, chutes, etc. Mudarão dependendo das habilidades e parâmetros de cada jogador. Mas por enquanto não existe jogador com Player ID. E como assim, né cara? Como assim? O que ele quis dizer com isso, né rapaziada? É claro que cada jogador terá a sua animação, dependendo, claro, dos seus jogadores mais populares. Cristiano Ronaldo, Lionel Messi. Agora, se for jogadores muito genéricos, todos eles devem executar o mesmo tipo de animação ao executar alguma ação. Mas se for jogadores especiais, como Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, eles vão fazer as ações mais caprichadas no mesmo estilo que ele faz na vida real. Por exemplo, o estilo de chute, o estilo de cobrança de falta, de cobrança de pênalti, de comemoração. Tudo isso será único para cada jogador. Principalmente se o jogador for popular. Mas agora, características individuais que cada jogador tem, isso não haverá, né rapaziada? É claro que eu não sei se todos vocês entenderam o que eu quis dizer, mas ele quis dizer basicamente que as animações de chute, cada jogador terá unicamente, é claro, se for um jogador famoso, né cara? Se for um jogador principalmente das equipes parceiras, como Juventus, Bar de Munique, Barcelona, Manchester United e assim por diante. Mas as características únicas de cada jogador, que por exemplo, ele faz um determinado tipo de drible, isso que só ele faz, tá ligado? Isso não deve ter o player ID, aquela característica individual de cada um deles, né rapaziada? Mas aquelas mesmas animações que tinham do Cristiano Ronaldo cobrando uma falta quando ele faz aquela respiração profunda com a perna aberta, isso vai ter, inclusive, o mesmo estilo de finalização, de passe que ele costuma dar e principalmente de corrida, essas devem ser mantidas, né rapaziada? Só que a princípio, é claro, eles não deram um grande foco para o player ID, então eu diria para vocês que será a mesma coisa do PES 2021, até pior, tá ligado? Até pior, porque o PES 2021 tinha bastante foco no player ID, dos jogadores principalmente parceiros, mas pelo que foi dito pelo Kimura, esse não foi o foco deles nesse futebol, pelo menos a princípio, talvez eles mudem de opinião, mudem de ideia e incluam todos esses pontos através de uma futura atualização. E ao ser perguntado sobre esse outro motor gráfico que será utilizado no jogo, o Kimura disse o seguinte, né rapaziada? Ele foi perguntado, porque foi dito por ele anteriormente, que o jogo apresentará um outro motor gráfico que não só a Unreal, né galera? E ele falou o seguinte sobre isso, né mano? Ao ser perguntado, ele falou, o motor gráfico e futebol é equipado com um novo motor, o novo motor combina o motor Unreal, que é responsável pelo desenho, e o motor de jogo único que é responsável pela jogabilidade, foi o que ele disse hoje, né rapaziada? É claro que isso eu já tinha trazido essa informação para vocês, mas vai ter um complemento que eu vou falar em sequência, mas para quem não viu esse outro vídeo que eu tinha trazido, falando sobre isso, o Unreal Engine basicamente só teve um papel nesse futebol, que foi sim fazer os gráficos do jogo, né galera? Ele fez os gráficos do jogo, inclusive também tem a informação de que as iluminações do jogo não foram utilizadas pela mesma ferramenta, utilizadas desde os pés de 2019, mas também foi utilizado para fazer a iluminação desse novo futebol em uma ferramenta única que a própria Unreal disponibiliza, tá rapaziada? Tem informação disponibilizada também pelo Renan Galvani. E em continuidade, ele falou que o jogo também se adapta graficamente entre as plataformas, por outro lado também, fala que a sensação do jogo não muda em nenhum dispositivo, porque o motor do jogo está instalado. E ele falou que acha também que qualquer um que usa qualquer dispositivo pode apreciá-lo da mesma maneira. Então ele falou que o motor gráfico, é claro, isso não é novidade para ninguém, que será o mesmo para todas as plataformas, mas é claro que uma plataforma para outra apresentarão limitações em relação principalmente à nova geração. Só que ele falou que a sensação e as novidades não mudarão de geração para geração. Por exemplo, você jogará um jogo no Mobile ou no PS4 com os gráficos muito inferiores à plataforma do PS5, porém a diversão e a sua sensação jogando um jogo será exatamente a mesma, tá ligado? Só será um jogo um pouquinho inferior, né rapaziada? E eu acho isso bem legal porque ele já deixou claro que pelo menos, se não se levou em consideração fora o sentido gráfico, o jogo não apresentarão tantas inferioridades em relação à nova geração, em tantas coisas, tantas ausências de novidades que a nova geração receberão, por exemplo. Isso é bem legal porque mostra que até quem vai jogar o jogo na antiga geração irá estar bem servido, já que o Mobile continua sendo um dispositivo que faz o jogo vender milhões, mas realmente eu achei que a antiga geração fosse ser algo completamente deixada de lado, né cara? Até mais do que o Mobile, por exemplo. Mas pelo que deixou claro, o próprio Kimura, todas as plataformas, é claro, levando em consideração as suas limitações, foram sim dadas as mesmas atenções. E também, não deixando passar, hoje no Twitter oficial do eFootball, da Konami, foi disponibilizado algumas informações confirmadas sobre o Mobile, né rapaziada? Eu vou destacar elas para vocês porque são principalmente sobre as cartinhas do jogo, as cartinhas especiais, né cara? E vocês estão vendo aí na tela que eles falam sobre a atualização para os usuários do PES Mobile, que dizem a seguinte frase, As versões Legend e Iconic Moment Series de um jogador serão jogadores lindários separados do eFootball, cada um com seu próprio design, cartas e estatísticas. E aí já mostra o Ronaldinho na sua versão Icon e também na sua versão Legend, né rapaziada? Duas versões, é claro, muito bacana para o eFootball, né galera? E o que vocês acharam? Vocês curtiram? Eu achei show de bola. E aí na Baixa de Ciclo, rapaziada, eles destacam que a renovação de contrato de 60 dias é considerada um item muito raro, que estará disponível para compra depois no jogo por meio das trocas de pontos do eFootball, né galera? Então mais para frente, é claro, depois do jogo ser lançado, vocês terão esse recurso, esse item disponível para compra, que é a renovação de contrato dos seus jogadores por 60 dias. É claro, por ser um item raro, dificilmente ele poderá ser conseguido por vocês. Também está falando que vocês podem observar que você poderá sim usar o item renovação de contrato em qualquer jogador que quiser e não apenas em lendas como era anteriormente, né galera? Então isso é bem legal, bastante informações e novidades até para a galera do mobile, né cara? E é claro, vocês terão que esperar um pouco mais, como já disse aqui para vocês, alguns vídeos passados para receber o eFootball na sua plataforma. O jogo será lançado oficialmente dia 30 para PCs e consoles, e para o mobile deve sair uma data posterior a essa, anunciada em breve. Bom, rapaziada, o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham curtido, lembrando, clica no gostei aqui abaixo, também se inscreve aqui no canal, para não perder mais nenhuma informação do que sairão nos próximos dias relacionados a PES e FIFO. Vamos tudo por aqui, até a próxima, e... VALOUS! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho